De volta com mais uma transmissão ao vivo aqui dos estúdios do 7 Expo 2017, último dia de evento. Eu vou receber agora o senhor Ronald Barbosa, ele é do Instituto de Educação Superior de Brasília. Acabou de participar de um painel, foi moderador desse painel falando sobre novos projetos de broadcast e também de novas mídias, mas sobre o ponto de vista acadêmico. Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. É uma satisfação muito grande estar aqui participando desse evento da SETE. E para aqueles que não me conhecem, eu já faço parte também da SETE desde a fundação da SETE. Então é uma satisfação muito grande estar sempre participando dos eventos da SETE, tanto para a gente se atualizar, como para a gente também conhecer e levar para onde a gente trabalha os novos conhecimentos que nós temos a respeito da tecnologia. Excelente. Eu queria que o senhor falasse para a gente um resumo, um overview do que foi esse painel. No caso, o tema em si é muito amplo e tem vários sub-temas dentro dele. Então o senhor pode falar para a gente. Na verdade, quando nós começamos esse trabalho na moderação, nós queríamos saber o que as universidades estavam trabalhando na área de tecnologia em broadcast e também sobre convergência com novas mídias. Isso é um assunto extremamente atual e relevante para as empresas de rádio difusão, para a indústria brasileira e também para o mercado acadêmico que nós temos. É a renovação do mercado, né? Seria a renovação e é a renovação do mercado. O que acontece? Nós fomos surpreendidos aqui com temas extremamente atuais, porque são temas que tratam desmobilização social para o switch off, como também sistemas que falam sobre novas antenas de recepção em UHF, em HDTV, e também sistemas que melhoram a robustez dos sistemas em HDTV. Logicamente que todos esses trabalhos serão submetidos a uma apreciação do Conselho e eles serão, posteriormente, publicados na SET International Journal, que é uma revista de conhecimento nacional. Nós temos aqui muitos assuntos que vão abrir caminhos para esses profissionais que realmente trabalham nessa área. Então, ou seja, de fato, os projetos vão ser absorvidos pela indústria, né? No caso, são alunos, no caso, a princípio, mas que basicamente também já são profissionais, porque com certeza vão trabalhar no mercado devido a esses projetos. É, a SET é uma vitrine e, na verdade, quando um trabalho desse é submetido a SET e é apresentado em seus eventos, o que acontece é que os alunos passam a ser vistos pelas empresas e pelas indústrias como um instrumento capaz de fazer a interface entre a aprovação e a implantação de uma determinada nova tecnologia. Então, esses alunos, quando apresentam estudos que falam de novas tecnologias, novas técnicas de fazer, novas maneiras de construir, isso daí acaba sendo, abrindo um mercado de trabalho para eles, que eles vão ser, posteriormente, ou contratados pela própria indústria nacional que quer desenvolver naquele setor, ou pelas empresas que exploram e que utilizam o serviço para entregar uma qualidade melhor para o seu usuário final. Então, a verdade, nós vemos isso como uma vitrine para os alunos e um novo mercado de trabalho para aqueles que querem fazer pesquisa e querem fazer desenvolvimento de novas tecnologias no mercado nacional. Excelente, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a participação e espero contribuir também junto com esses alunos, colocando as pesquisas que nós temos feito também nos institutos de Brasília, para que haja um intercâmbio melhor de conhecimento. Ótimo. Sete Expo 2017, o maior evento de conteúdo e tecnologia de mídia da América Latina. A gente volta já já com mais uma transmissão ao vivo. E aí